Música Mesmo que andasse no vale das sombras Eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras Eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras Eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras Eu nada temerei Se o mundo é terra de ninguém E o mal quer te subtrair A fé do povo brasileiro Não vai te deixar cair Se o mundo é terra de ninguém E o mal quer te subtrair A fé do povo brasileiro Não vai te deixar cair Somos mistura Somos doçura Somos beleza Somos candura Somos a festa Somos a cura Somos a mágoa dessa estrutura São Jorge São Jorge Venha me proteger São Jorge Me ajude a seguir Meus passos Não vão perecer Meus olhos Enxerguem isso aqui A fé do povo brasileiro Não vai te deixar cair A fé do povo brasileiro Não vai te deixar cair Não vai te deixar cair Abre caminho, guia meu passo, lidera povo, tira cansaço Abre a mente, guerreiro valente, a lança e a espada que vai na frente Sabedoria pra viver, sabedoria pra sorrir, sabedoria de aprender, sabedoria eu venho a ti Intolerância religiosa, ignorância maliciosa Intolerância religiosa, ignorância maliciosa Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti